Olha a Tia Graça aqui para mais uma aula de matemática. Tia Graça hoje vai falar para vocês sobre os conceitos de em pé, sentado e deitado. Vamos lá? Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Olha só isso aqui. Está vendo? Aqui ela está em pé. Aqui ela está deitada. E aqui ela está sentada. Então, em pé, deitada, sentada. É, desse jeito mesmo. Em pé, deitada, sentada. Não é difícil, é? Não, mas também tem no livro de vocês. Olha aqui. Está vendo? Em pé, deitado, sentado. Está vendo? Então, preste atenção. Em pé, deitado, sentado. Certo? Em pé, deitado, sentado. Então, não esqueça. Agora, vamos para a nossa aula no quadro, né? Estão fazendo a tarefinha? Vai fazer todas as tarefinhas, viu? De pouquinho. Mas é para fazer no quadro. Olhe direitinho. Querem nos cadernos tudo bem direitinho, igual de dia. Está certo? Vamos lá. Escola Novo Saber. Olinda, 1 do 9. 9 é o quê? A gente estava em 8. 8 era agosto. Ah, 9 é setembro. Então, é 1 de setembro de 2020. Aluno ou aluna, não esqueça o seu nome, viu? Tem gente que já sabe fazer o nome completo. Mas, tia, você quer que faça aqui, ó. Está certo? Quem não sabe, mamãe e papai ajudam. Série infantil 4. Tia Graça. Olha a linha que a gente deixa em branco. Não esquece. Tarefa de matemática. Mais uma linha que fica em branco. Primeiro, escreva seu nome completo. Acabei de falar. Tem gente que já sabe fazer o nome completo. Quem não sabe, vai ter que pedir ajuda para a mamãe e papai. Está certo? Do mesmo jeito que a tia faz aqui na escola. É, para aprender a fazer o nome completo. Para quando a gente voltar, tia, olha só. Vai ter palma para vocês. Vamos lá. Segundo, vocês vão pesquisar e colorar o que se pede. Eu quero imagem de uma pessoa em pé. De uma pessoa sentada. E de uma pessoa deitada. Não precisa ser duas de três. É uma de cada. Está certo? É uma em pé, uma deitada e uma sentada. Está certo? Então, não esqueça. Em pé, deitado, sentado. Está certo, gente? Então, até a próxima aula de matemática. Um beijão.